Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao vigésimo e último episódio de Wario Land 4 para GBA. Admito que esse projeto aqui foi mais longo do que eu imaginei que ele seria, eu pensava que ele ia ter só 18 partes e ele acabou tendo 20. E agora que nós chegamos aqui, vamos para o último chefão, que vai ser Golden Diva. Só que antes de enfrentar ela para valer, e considerando que a única parte de gameplay propriamente dita que vai ser nesse episódio vai ser a luta contra essa moça, eu vou fazer um pequeno bônus para vocês aqui antecipado. Lembram do item shop? Quando vocês brincam naqueles minigames do jogo, vocês ganham moedas do sapo. Essas moedas vocês podem usar para comprar itens para usar contra o próximo chefão, ou seja, para meio que reduzir o life do chefão antes da luta começar. Eu só mostrei para vocês acho que esse Visor Man, eu não mostrei para vocês as outras armas que a gente pode utilizar. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Vou usar aqui um Save State básico, vamos primeiro ver como é que é a bomba. Apo Bomb. Isso aqui é só um teste, assim que for utilizadas as armas, eu vou usar um Save State para voltar e testar as outras, para vocês verem só pelo menos a animação dessas armas. Essa aí é a Golden Diva. É uma rainha que tem um leque. E aí está a minha arma que eu comprei. Tira só um taquinho de life. Grandes coisas. E agora vamos para a próxima arma que é... Blast Cannon. Também custa dois Gil. Dois Gold. Pode usar um Fast Forward. E agora vamos ver a nossa próxima arma que é o... Também tira apenas um de life. Vocês poderão perceber. Próxima arma, Visor Man. Eu acho que eu já utilizei, mas eu vou usar de novo só para vocês relembrarem. Vamos lá. Vou usar aqui um Fast Forward. Visor Man tira quantos... Tira quantos... Tira dois taquinhos de life. E agora a próxima arma, Bugle. É a trombeta, né? Não sei como é o nome desse instrumento. Eu sei que na... No filme do Spider-Man, do Homem-Aranha, o nome lá do jornal que o Spider-Man vende as fotos dele é Deilo Bugle. Que é o nome desse instrumento aí. Vamos usar aqui Fast Forward. E... Por algum motivo a música causa dano nos inimigos. Tira três de life. Ela fica chorando. Ela não gosta de música. E agora a próxima arma... Black Dog. Custa dez Gold. Eu suponho que causa um grande dano, né? Vamos aqui acelerar as coisas. Eu acho que esse bichinho preto vai se transformar. Porque eu não vejo ele carregando nada. Quer apostar que ele vai se transformar? Ah, eu sabia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nossa, oito de dano. E agora... Esse aqui são Large Lips. São os lábios grandes. Os lábios da Angelina Jolie. Vamos aqui acelerar as coisas. Será que é esse bichinho preto que vai beijar ela? Não trouxe nada com ele. Dois, três, quatro, cinco, seis... Só cinco. Olha, ela ficou com cara de tacho. Enfim. E agora... Esse aqui é o Big Fist. O punho grande. Vamos aqui usar Fast Forward. Acho que todos esses upgrades que estão na parte de baixo da loja... É o próprio... Mr. Game Watch que usa os upgrades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis... E agora o último que a gente não usou ainda, que é... Black Dragon. Eu tô fazendo aqui só pra testar, pessoal, tá? Eu não vou derrotar essa chefe... Usufruindo do benefício dessas armas. Eu vou voltar ao Save State antes de usar a arma e vou enfrentar ela na racha. Sem nenhuma ajuda. Vamos ver esse aqui. Black Dragon. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Se é sete. Sete de dano. E é isso aí, pessoal. Vocês viram todos os upgrades. Só atleta de curiosidade, né? Pra dar tempo de esse episódio ficar relevante, né? Ficar... Tem um tempinho extra. Pra mostrar uns segredinhos. Ó, notem que tem todos os bauzinhos que eu peguei... Com os chefões anteriores estão lá no fundão. Da mesma forma, essa luta vai ter contagem regressiva. E se eu demorar muito... Os bauzinhos vão começar a sumir um por um. Então, vamos ser rápidos. Aí aparece aquele gatinho do começo do jogo. Da killtice inicial do jogo. Tenta atacar a Golden Diva. Só que ele é absorvido. Basicamente é isso. Ó, seis minutos. Nessa primeira fase da batalha, vocês devem bater em cima dessas máscaras. Pelo menos a máscara que tá sólida. E atirar lá no leque dela. Vai vir uma máscara por vez, ficando sólida pra atacar vocês. Ó, se vocês deixarem a máscara pegar vocês, olha o que acontece. A gente perde tempo. Na verdade, a gente nem leva dano com isso aqui. Mas a gente perde tempo, né? Aqui ó, bata na cabeça da máscara. Opa. E taca no leque dela. Ah não, me pegou de novo. Essa quarta máscara é mais rápida do que as outras. Ai, ai, ai. Peguei ela. E taca no leque dela. Aí destrói o leque dela. E agora que a batalha começa de fato. Ela vai soltar inimigozinhos na gente. Cada um dos inimigos é um meio diferente da gente atacar ela. Esse aqui é só soltar carregadamente o tiro nela. Assim ó. Não, ela ziou. Caramba, fica parada. Agora, peguei ela. Toda vez que a gente atingir ela uma vez, ela vai usar uma arma diferente da próxima. Agora é essa bola explosiva dela. Peguei ela. Agora qual é a próxima arma que ela vai usar na gente? Ah, o ovo. O ovo maligno das trevas. Você tem que pegar o ovo no ar. E tem que tacar rápido porque esse ovo é explosivo. Nem precisa carregar na hora de atirar o ovo. Basta soltar normal nela. E essa aqui é a arma que eu mais demorei pra descobrir o que tinha que fazer. Você deve pegar essa barreta. Então, tacar no ar e ficar embaixo. Aí vocês viram mola. Eu acho que é até a arma mais fácil de abusar. Mais fácil de usar pra atacar o chefão. Eu vou até abusar um pouquinho dessa marreta. Porque ela é mais eficiente pra atacar o chefão do que as outras armas. Peraí. Pega aí pra você. Peraí. Vem lá, marreta. Toma aí pra você. Ih, não tá mais funcionando a marreta? Ah, agora sim deu. Não, errei. Miseravamente. Ah, outra marreta pra mim, né? Se ela sair do caminho, eu agradeceria. Falhei miseravamente, novamente. Ela sempre repete a arma se eu falhar em utilizar ela adequadamente. Ela só vai variar a arma quando eu atingi ela de fato. Usando a arma que ela usou em mim. Atingi ela. De novo. Peguei você. Peguei você. Ela vai soltar o ovo. Não. Precisa que ela soltar de novo o ovo. Só que quando a gente atingir ela, ela varia a arma. Quando ela fica com um life baixo, como agora, ela solta dois meios ofensivos de uma vez, né gente? Ah, meu Deus. Eu tô perdendo muito tempo aqui. Aqui, ó. Agora, toma isso. Não, não deu certo. Eu tô perdendo muito tempo aqui. Caramba. Peguei você. De novo esse maldito marretinho que eu tô falhando miseramente em utilizar de maneira adequada. Ah, agora sim. Agora é a última fase da batalha. Que eu acho que é até mais fácil do que a anterior. Que é só atacar ela normalmente usando uma investida. Vocês atraem ela pra ela descer e usam a investida em seguida. Bem fácil, na verdade. Ó, então é isso. E último hit de misericórdia. É só atacar normalmente. Podia ser um pão de ground, podia ser uma investida, podia ser uma cabeçada. Quando ela se transforma num lábio gigante, qualquer tipo de meio ofensivo mata ela. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu nubei um pouquinho aí no meio da batalha na hora de usar a marreta, mas eu consegui. E eu obtive todos os tesouros. O Aro sai desse jogo rico. E agora é o zeramento, pessoal. Como já é bem clichê de jogos que envolvam pirâmide ou até filmes. Quando a gente consegue o que a gente quer, no enredo do filme, o jogo, geralmente tudo começa a desmoronar. E é hora de fugir. Coisa bem clichêzona, né? Mas... Depois que a gente derrotou a chefona aqui desse local, a gente sai ricos. O velho tentou até nos impedir, mas nada pode impedir o Aro. E eu pensava que esse velho tinha morrido, né? Ele pôde ser imprensado por um bloco gigante. Se bem que esse velho foi abusado por esse jogo todo pelo Aro. Ele foi pego e atirado em várias localidades do jogo. Se ele não morreu com isso tudo, ele não morre com nada, né? Ele é imortal. E é isso aí. A pirâmide se enterra sozinha. E eu saio com o meu prêmio em dinheiro. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E esse gatinho preto, que todo mundo pensava que era um gatinho aleatório, na verdade, na verdade, ele tem uma identidade secreta. Quando os quatro tesouros que a gente pegou dos chefões se reúnem... Transforma o gatinho numa princesa. E é aqui que a quantidade de balzinhos que a gente consegue no jogo vai variar, ó. Como eu peguei todos os balzinhos, a princesa parece bonita. Ela parece da sua forma mais bonita. Mas, por exemplo, se eu pegasse só um balzinho... Ela ia aparecer sobre a forma de bebê. Ia ser a baby princesa. Se eu pegasse, eu acho que de três a seis balzinhos, ela ia aparecer uma princesa feia. Se eu conseguisse, eu acho que de sete a onze, ela ia aparecer meio que uma adolescente, estilo anime, com olhos grandes. Um pouco mais bonitinha. E se a gente pegar todos os tesouros, ou melhor, todos os baús dos chefões, como eu fiz agora... Ela aparece em sua forma mais bonita. Meio mais refinada, estilo princesa Disney. Mas é isso aí. O que importa é que o aro saiu rico. Ó, e a cada baúzinho que a gente conseguiu vai aparecer, tipo, uma imagem grande de alguma cena do que aconteceu no jogo. E aparecem os créditos. Basicamente, esse é o jogo. A única coisa que pode diferenciar o meu zeramento de vocês é a quantidade de baús que vocês pegaram nas lutas contra os chefões. Mas, basicamente, é isso. Fora isso, o jogo dá nada no mesmo. E uma coisa interessante. É que a música que toca nos créditos é aleatória. O jogo pega uma das músicas aleatórias, ou melhor, uma das músicas das fases normais, e coloca pra tocar nos créditos. Na primeira vez que eu zerei, tocou a música do Crescent Moon Village, que eu adorei, porque eu acho que é a minha música favorita. Ó, e agora tá tocando a música do... Daquela primeira fase do Top Aspecet, que era Toy Block Tower. Também é uma música interessante. Mas, se eu não me engano, acho que é aleatória a música que toca agora. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. E vejo vocês no próximo projeto, que eu ainda não decidi exatamente qual vai ser. Pelo menos na data da gravação desse episódio, eu não decidi ainda, né? Quem sabe até lá, quando esse episódio for postado, de fato, eu já tenha decidido. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima empreitada na Elite Clássicos. Aqui quem falou foi o Swords Lange, e até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.